E mais uma vez, Porto Velho registrou estragos por conta do temporal que ocorreu na tarde da última quinta-feira. A chuva e os ventos fortes arrancaram telhados e deixou árvores caídas. Um morador de um residencial localizado na Zona Sul gravou o momento em que a chuva iniciava. No vídeo, mostra o momento em que os ventos se tornam intensos. Segundos depois, as telhas dos apartamentos são arrancadas. O temporal iniciou por volta das duas e meia da tarde e durou cerca de 40 minutos. O prédio onde fica o Comando de Operações Especiais, COI, também foi atingido. Com vento, alguns telhados foram arrancados.